Um dos suportes do Santuário de Poseidon era o pilar do Oceano Pacífico Norte, que se erguia em direção ao mar acima. Este pilar era protegido por um dos sete generais marinas, Bayan de Cavalo Marinho. Não gostamos de ter desordeiros aqui. Não que eu ache que vai arranhar todo este pilar. Nem mesmo em um milhão de vidas. O único meio de alcançar este pilar é passando por você, não é? Será capaz disso, Pegasus? Eu tenho que tentar. Pelo bem do mundo e por Atena! Eu vou vencer! E vencerei por Atena! Você realmente pensa que um Cavaleiro de Bronze pode me enfrentar? Mutei! Assopro! Não comemore ainda! Assopro! Começando! Assopro! Começando! Assopro! Começando! Pento de um dragão! Vai! Aí! Assopro! Começando! Assopro! Vivo! Não comemore ainda! Assopro! Pelo detrás do meu dragão! Meteor! Meteor! Não comemore ainda! Game! Game Cosmos! Noscaut! Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Esse é meu verdadeiro poder! Como pode um Cavaleiro de Bronze? Não deveria ser assim tão forte! Cavalo Marinho! Não é páreo pra mim! Você não chega nem perto da força de um Cavaleiro de Ouro! E agora vou provar isso pra você! O quê? Mas esse brilho na armadura dele... Parece uma armadura de ouro! Nossas armaduras foram restauradas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro! Nossas armaduras de bronze são muito parecidas com as armaduras de ouro! E isso é graças ao sacrifício deles! Elas são quase idênticas! O sangue dos Cavaleiros de Ouro! Isso mesmo! Enquanto as almas dos Cavaleiros de Ouro apoiarem nossa causa, nós não vamos perder jamais! Sinto um Cosmo Poderoso se elevando! Venha, Pegasus! Lupin! Solta isso! Não comemore! Solta isso! Corpo! Acenda! Cometa! Liberta, Azul! Agora acabou! Droga! Vai! 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 Meteoro! Descate! Vencedor! Vamos, desista! Você não é páreo pra um Cavaleiro de Ouro! Esse é meu verdadeiro poder! Eu consegui! Não! É melhor não comemorar ainda! Eu não quero saber o quanto o seu Cosmo é forte! Ainda não será suficiente para destruir o Pilar! No final... No final... Verá que eu... Ainda ganhei! Nós, Cavaleiros, podemos esmagar montanhas! Vou quebrar esse Pilar... Com um único golpe! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaah! Essa não... Eu... Eu... Eu vou ter que... Que elevá-lo como um ariete! Espere, Senha! Kiki... Por que está aqui? China queria que eu lhe desse isto. Ela disse que é do mestre ancião. Não pode ser. Armadura de libra. Agora aquele pilar não vai ter nenhuma chance. Vamos lá. Isso aí. O pilar do Oceano Pacífico Norte foi destruído. Aquele estrondo e a água pingando. O mar que está acima de nós está baixando. O pilar não vai conseguir suportar de forma nenhuma. Deverá diminuir um pouco o nível do mar. Kiki, cuide da armadura de libra. Preciso seguir para o próximo pilar. Deixa comigo. O pilar não vai conseguir suportar de forma nenhuma ponta. A carne não vai conseguir suportar de forma nenhuma.